Saiu uma nova ordem, por favor, cara, sai o CS2 na minha conta, por favor. Eu jogo todo dia, cara, eu sou ativo, por favor, por favor, por favor. Sai o CS2 na minha conta, por favor, por favor, por favor. Opa! Opa! Que delícia! Ai, deixa eu ver como é que a Firestar joga no CS2. Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFAST e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém um bónus. Link na descrição do vídeo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca! Merda, dá uma volta! Por que tu usando o Carp's Lock? Puxa o Talk. Ih, deu a volta demais, filho. Deu muito. Deu a volta demais! Meu b... Mas ela tá correndo no jogo. Ih, peraí, meus bagulhos estão todos errados aqui. Tá tudo errada aqui as configs, peraí. Tá tocando de arma. Opa, Taru, fala o Jotando! Como é que cê tá? Agora eu sou jogador personal de CS2, rapaziada. Esquece. Correu melhor. Me f*** gostosinho. Correu melhor. 4x Não, não, não. O que é que eu estou fazendo? Oh, s***. Ô, louco, não pegou? Isso aqui não pegou, eu sou o Batman Tá maluco, papai? Essa AWP aqui tá quebrada A AWP aqui tá completamente quebrada Rapaziada, já aprendi a smocar o céu, olha É diferente, ó, mira aqui embaixo e smocou o céu, toma E olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Aprendi, papai, toma Esquece o pai, isso aí Aí na sala daqui, ó, a AWP na smoke Deu certo não, deu certo não, deu certo não, deu certo não, não adianta nada Vai, toma Eu botei eu no pé Toma malagueta O moleque picou ali na esquerda Caramba Essa AWP é uma enxada, viado Ah, tem... Mano, não tô entendendo nada Nossa, eu vou ter que acostumar muito com esse jogo, viado Tipo assim, é tudo diferente, cara Passa diferente, tira diferente Caralho, mano, eu fico perdido aqui, mano E no CSGO eu não fico Porra, não tá tendo aquela AWP cheirosa Aquela AWP... Ih, tá tendo muito, filho O cara lançou no meu peito Aham, filho, fala dele, fala dele Nunca mais vou criticar, cara Pô, mas ela não quer abrir, mano Mano, é covarde Colocar essa b**** aqui, mano Fazer um domínio padrãozinho aqui Tô cansado já, hein Tem um moleque na liga aqui, mano Mano, a AWP desse jogo não pega Já peguei a visão, mano Não pega Ó, se liga Vamos ver se ela vai pegar Pega essa b****, mano Pegou agora Pô, o Fefo não quer vir pro round, cara O que que nós vamos fazer com ele? Buscar, né? Tem que buscar ou não? Opa Ah, qual é, qual é Não é igual no CS, clear Essa bola, topa, que dá pra ver Nossa Deixar mais embaixo a mira Deixar muito alta Eu não tenho a noção de altura Muita ainda, por conta que não É o mesmo mapa, mas não é, tá ligado? O cara smugou com os caras Vamos lançar com a arma Céu Que isso que é f***, mano? Olha lá A AWP não pega nesse jogo A AWP não pega Igual no CSGO, cara A AWP não pega O que que é isso, gente? O que que tá rolando aqui? Não tá entendendo nada Olha isso Não pega não, filho Olha lá Não pega não, Zé AWP porca Enxada Não tá pegando, só Não tá pegando essa enxada Os caras tiltam aqui, velho Olha lá, mano O Fefo tá boladão, filho O Fefo tá putaço de Paris, tá? Ó, Fefinho Não fica puto não, só Isso é um jogo, só Não tá valendo ranking Não tá valendo nada Tá valendo a irmã do pão, cara PC Que isso? Mas a AWP aqui é muito ruim, cara Não é humilda Não, eu vou repetir isso a vida toda O que? Eu virei Eu virei Opa, você acha que eu não escutei não, né O Zé Ruela O que é o Zé Caramujo? Ah, tá lá na B Nossa, aí é Olha o moleque vindo balão aqui Nossa, eu vou ter que me acostumar muito com esse jogo Olha lá, olha lá Ah, filha Mãe em pé, filha Mãe em pé Deve ter costas, não? Ai, meu Deus Eu desvio Eu achei que ele ia rasgar na primeira Tô sem Bind, mano Tá tudo desconfigurado Essa bosta E o menor morreu ali Nossa, eu vou te mais buscar Filha Eu sou Eu sou bastante fominha, tá? Desce, maladeza Esquece, papisco Aleluia Deram surrender É isso 100% de aproveitamento no CS2, rapaziada 100% de aproveitamento, hein É o tareba, só Não é o tu não, Zé Naquele pique, só Let me wake up Penthouse Shake up Filling up Day cup You ready? Shib, raise up I'm ready for confetti And party until it's gone How long we get it right? Uh E aí E aí E aí